Música Música Caraca, menino Música Música Chega aí a câmera Música 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 Então é agora, a câmera já vai cair Olho do lance, hein? Caiu, a câmera foi por lá A câmera foi por lá Chegamos, a câmera está sem salva E agora eu, 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 eu Quero meu advogado Por lá pra baixo, cara Microfones, please Oh, já é bonitinho É boa, valeu a pena Nem mexeu, nem mexeu É, a fita ali, foi só A fita ali, foi só A fita ali, foi só Nem mexeu Não, não mexeu Deixar E aí E aí E aí